Bom sábado. O Tomás e a Estrela só querem beijinhos, escreveu o comunicador, na legenda da imagem, que conquistou, de imediato, milhares de gostos, e centenas de mensagens carinhosas, têm sorte em ter um dono com tanto amor, são muito ternurentes como o João, e, tanto mimo bom, pode ler-se, na caixa de comentários da publicação, veja, agora, a imagem ternurenta de João Baião, na galeria de fotografias que preparámos para si. Avançado do Benfica teve a carreira em risco, mas está de volta em Sintra, Manuel Luís Goxa dança com o marido refugiados no Festival da Eurovisão Vizela saiu à rua, da última vez nem era nascido, Banco Alimentar lança nova campanha no Porto Pedrogão Grande, presidente da Proteção Civil na altura quebra silêncio em entrevista exclusiva à TV e Paulo Futre fez uma vénia a João Félix na festa do título Francisco Loussan recomenda Mariana Mortágua como ministra das Finanças Bazuca. Açores vão receber cerca de 700 milhões de euros BE. Críticos exigem a Catarina Martins, linhas vermelhas, face ao PS Catarina Martins. O país está sob assaltado no caso do Novo Banco, Sebastião Salgado e Jean-Michel já reunidos pela Amazônia-PSP anuncia dispositivo para evitar ajuntamentos após taça de Portugal. Vasco Ribeiro é campeão europeu de surfauto Europa. Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 4,6% Paulo Portas, houve um erro de gestão da pandemia grave quando se aproximou o Natal, avançado do Benfica teve a carreira em risco, mas está de volta em Sintra, Manuel Luís Goxa dança com o marido refugiados no Festival da Eurovisão Vizela saiu à rua, da última vez nem era nascido. Banco Alimentar lança nova campanha no Porto Opedrogão Grande, presidente da Proteção Civil, na altura quebra silêncio em entrevista exclusiva à TV e Paulo Futre fez uma vénia a João Félix na festa do título Francisco Lossan, recomenda Mariana Mortágua como ministra das Finanças Bazuca, Açores vão receber cerca de 700 milhões de euros BE. Críticos exigem a Catarina Martins, linhas vermelhas, face ao PS Catarina Martins. O país está sob assaltado no caso do Novo Banco, Sebastião Salgado e Jean-Michel já reunidos pela Amazônia-PSP anuncia dispositivo para evitar ajuntamentos após taça de Portugal, Vasco Ribeiro é campeão europeu de surfauto Europa. Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 4,6% Paulo Portas, houve um erro de gestão da pandemia grave quando se aproximou o Natal, avançado do Benfica teve a carreira em risco, mas está de volta em Sintra, Manuel Luís Goxa dança com o marido refugiados no Festival da Eurovisão Vizela saiu à rua, da última vez nem era nascido. Banco Alimentar lança nova campanha no Porto Opedrogão Grande, presidente da Proteção Civil na altura quebra silêncio em entrevista exclusiva à TV e Paulo Futre fez uma vénia a João Félix na festa do título Francisco Lossan, recomenda Mariana Mortágua como ministra das Finanças Bazuca, Açores vão receber cerca de 700 milhões de euros BE. Críticos exigem a Catarina Martins, linhas vermelhas, face ao PS Catarina Martins. O país está sob assaltado no caso do Novo Banco, Sebastião Salgado e Jean-Michel já reunidos pela Amazônia-PSP anuncia dispositivo para evitar ajuntamentos após taça de Portugal, Vasco Ribeiro é campeão europeu de surfauto Europa. Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 4,6% Paulo Portas, houve um erro de gestão da pandemia grave quando se aproximou o Natal, avançado do Benfica teve a carreira em risco, mas está de volta em Sintra, Manuel Luís Goxa dança com o marido refugiados no Festival da Eurovisão Vizela saiu à rua, da última vez nem era nascido. Banco Alimentar lança nova campanha no Porto Opedrogão Grande, presidente da Proteção Civil na altura quebra silêncio em entrevista exclusiva à TV e Paulo Futre fez uma vénia a João Félix na festa do título Francisco Loussan recomenda Mariana Mortágua como ministra das Finanças Bazuca, Açores vão receber cerca de 700 milhões de euros BE. Críticos exigem a Catarina Martins, linhas vermelhas, face ao PS Catarina Martins. O país está sob assaltado no caso do Novo Banco, Sebastião Salgado e Jean-Michel já reunidos pela Amazônia-PSP anuncia dispositivo para evitar ajuntamentos após taça de Portugal. Vasco Ribeiro é campeão europeu de surfauto Europa. Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 4,6% Paulo Portas, houve um erro de gestão da pandemia grave quando se aproximou o Natal. Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 4,6% 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 Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 5,6% Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 5,6% Trabalhadores rejeitam pré-acordo de aumento salarial de 5,6% Legenda Adriana Zanotto